O cabelo bonito, hein? Gostei de você. Vamos jantar? É mil. Mil? Sou do job. Que mané job? Tá achando que eu treino pra pegar job? Cabelo bonito, hein? Gostei de você. Vamos jantar? É mil. Mil? Sou do job. Que mané job? Tá achando que eu treino pra pegar job? Senhores, o que a gente mais vê hoje em dia é essa história de umas digníssimas aí falarem que é do job, né? É não sei o quê. Ai, eu sou do job. Eu sou digital influencer. Eu sou alt-model. Eu sou criadora de conteúdo. Meu irmão, isso é preguiça. O que tá acontecendo com essa digníssima aí? Por que não vira logo e fala que eu sou puro? Mas é isso aí, rapaziada. O que estamos vivendo atualmente é um paradigma no qual foi completamente normalizado o gpezismo. Virou uma coisa glamurosa. Virou uma parada gourmet, brother. Virou uma parada gourmet. Tem várias digníssimas aí que são loucas hoje em dia pra completar a maioridade pra já começar aí nessa ocupação, né? Muito nobre. Isso já invadiu o imaginário não só das digníssimas, mas de todo mundo, né? Até em parte da mídia. Mas vamos lá, rapaziada. Vamos tentar falar sério aqui. Aproveita, meu irmão. Já deixa aquele like pra fortalecer o vídeo e esse vídeo chegar a mais homens, meu querido. Para mais homens acordarem. E óbvio, confere se você tá inscrito aí no canal e se inscreve logo pra você não perder nenhum vídeo. Senhores, foi-se o tempo no qual job era uma expressão, né? Usada pra quem trabalha com eventos, entendeu? Era presença VIP, desfile, né? E tudo mais assim que envolve a área artística, né? Só que, meu irmão, de repente aí algumas digníssimas começaram a usar o termo pra quem faz programa, tá ligado? Pra evitar, né? Dizer que é GP. É impressionante, né, brother? E eu já pergunto pra vocês aí, meu irmão. Qual porcentagem das digníssimas hoje em dia se consideram, né, do job? Eu acho que tá... Eu não sei se é impressão minha só, mas aparentemente tá aumentando. O que você acha? Você acha que tá aumentando aí as digníssimas que se assumem como do job? Ou isso é uma coisa que tá diminuindo? Enfim, não tá mais na moda? Comenta aqui embaixo o que você acha disso, beleza? Mas é impressionante, rapaziada. Cara, é nessas horas que eu digo pra vocês que tem hora que é só esperar o meteoro, meu irmão. Porque antigamente, antigamente assim, na época do tiozão aqui, brother, isso era motivo de vergonha, tá ligado? Isso era uma coisa assim que a digníssima ia procurar manter o máximo escondido na vida. E hoje em dia, assim, na minha visão ainda é vergonha, né? Só que hoje em dia, cara, muitas digníssimas falam isso aí abertamente. Muitas são até coach, tá ligado? É coach de GP. É um bagulho que... É o multiverso da loucura, cara. Hoje em dia, isso é motivo de orgulho. Por quê? Porque simplesmente normalizaram o GPzismo. E eu acho que cada vez mais digníssimas vão escolher aí essa vida fácil, né? Fácil de ganho de grana. Porque, enfim, a conta, a gente sabe muito bem que mais pra frente vai chegar, né? O quanto a gente vê aí de digníssima que trabalhou nessa indústria aí de criação de conteúdo 18+, entre outras coisas, que chega mais lá pra frente, aí quer ter uma família, quer ter filho. E aí, meu irmão, tem que lidar com as consequências disso aí. Primeiro, qual o homem que vai querer assumir? Segundo, a imagem que fica pra sociedade. Porque, meu irmão, vocês estão ligados que vídeo, depois que vai pra internet, vai fazer o quê? Como é que vai assumir a parada? E é por isso que, pra mim, meu irmão, uma das paradas mais arriscadas hoje em dia é você conhecer uma digníssima, assim, conhecer uma digníssima desconhecida. Me perdoem a redundância. Mas o que eu quero dizer com isso? Você conheceu uma digníssima ali, meu irmão, pelo Tinder, que você não sabe qual é, não sabe a procedência, não sabe nada da vida dela. Ou, assim, Tinder ou o Instagram que seja, que pra mim é o maior aplicativo de relacionamento que existe. Você viu lá uma digníssima, achou ela bonita, pá, aí tá lá ela fazendo umas fotos. De repente, nem tem nada demais no Insta, etc., mas ela pode ter isso no passado dela, meu querido. Então, meu irmão, pra mim, hoje em dia, você se envolver com uma digníssima completamente desconhecida é uma furada, entendeu? Seja embalada, seja pelo Instagram ou por algum outro aplicativo de relacionamento. Pra mim, o ideal é você conhecer uma... você se relacionar com uma digníssima que seja amiga de algum amigo seu, de amiga, alguma amiga de algum casal aí, ou até que a sua família conheça. Mas, enfim, evite se relacionar com uma digníssima que você não sabe nada da vida dela. A menos que você tenha como levantar aí o histórico dela, né? Levantar o passado. Agora, eu vou falar uma parada pra vocês, meu irmão. Principalmente pra você aí, que é frequentador de balada. Cara, eu não sei em outros lugares, mas aqui em São Paulo, o que tá na moda é você chegar numa balada, você tá crente, que tá ali a digníssima te dando uma... Olha, pô, mano, tá me dando mal condição, mano. O pai vai se dar bem hoje. E chega na hora, quando já tá dentro do Uber. Ou seja, a digníssima facilita a sua vida pra tudo. E aí, meu irmão, quando já tá no Uber, indo pra algum lugar, entendeu? Indo pra um hotel. Aí é que ela vai lançar, não, peraí, tal. Mas aí você vai pagar, como é que vai ser, como é que não vai ser? Porque eu cobro tanto, porque eu sou do job. Meu irmão, numa hora dessa, você simplesmente pede pro Uber parar, dispensa ela e toca a sua vida, toca seu rumo. Porque a parada tá assim, meu irmão. Um grande número delas, hoje em dia, na balada, você tá achando que você tá abafando, pegou uma gata, quando, na verdade, ela é do job, meu querido. E pra piorar, meu irmão, se você estiver desenrolando com ela na balada, ela ainda vier com ideia de... Ai, não. Ai, nossa, minha amiga gostou tanto de você, Claudinha. Meu irmão, aí é mais do que óbvio, tá ligado? Do nada tá você num Uber, ou num táxi, ou no seu carro mesmo. Com, meu irmão, duas mulheres muito gatas, que do nada se atiraram pra cima de você. E você tá se achando um bambambam todo, meu irmão. Isso aí, meu querido, significa muito que provavelmente que ela é do job e vai, ó, querer cobrar um cascalho de você. Então fica ligado. Mas aí, meu querido, você concorda comigo ou não? Deixa o seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? E óbvio, né, meu querido, pra você saber identificar logo de cara esse tipo de situação e evitar problema, você precisa conhecer o meu manual contra a interesseira. E é só clicar no link que tá aparecendo aqui no vídeo. E depois que você se livrar de meia dúzia de problema, aí me agradece, beleza?